Chegou a 87,6% ou 1.561 o número de postos que se cadastraram na plataforma do sistema Olho na Bomba, criado pelo Ministério Público em parceria com a UFG. O procedimento é obrigatório e ainda pode ser feito no site olhonabomba.mpgó.mp.br, já quem não fizer poderá ser multado. O aplicativo é uma ferramenta que monitora em tempo real os preços da gasolina, etanol e diesel cobrados no Estado em forma aos consumidores. A próxima etapa do Olho na Bomba vai ser colocar em teste uma versão beta do aplicativo para os sistemas operacionais iOS ou Android. Aí vão ser feitos os ajustes e correções de falhas. A previsão é que esteja tudo certo para ser lançado já para lá pelo mês, aliás, lá para o meio do próximo mês.